E aí família, e aí torcedor do Palmeiras, tudo verde, tudo tranquilo com vocês? Tem informações aqui quentíssimas nesse vídeo, então fiquem comigo até o final pra vocês entenderem. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo que deixa você super bem informado sobre tudo que acontece no mercado da bola. Gente, no OneFootball você pode acompanhar o resultado dos jogos aí em tempo real, podem acompanhar o mercado da bola, vídeos, agora também você pode acompanhar ao vivo e de graça a Bundesliga e também o campeonato francês. Como eu disse, gente, tudo de graça porque o aplicativo é totalmente gratuito. Então baixem agora mesmo, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, o aplicativo tem pra Android e tem pra iOS. Belezinha? Bom, já chega aqui no vídeo deixando muito like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando também o sininho de notificação que eu tô sempre aqui trazendo informações do Palmeiras me seguindo nas redes sociais que tá aqui embaixo também, que eu tô lá também sempre postando o meu dia a dia e conversando com vocês, tá bom? Tem muitas informações no vídeo de hoje, então já pega um baldinho de pipoca, senta aí que a gente vai falar de muita coisa. Vamos começar pelo assunto Leila, né? Que a Leila vai ceder o jatinho dela particular aí pra volta dos jogadores que estão na seleção, gente, isso mesmo. Então eles poderão aí estar jogando o jogo da semana que vem da Copa do Brasil. Todos menos um. Que é o Gabriel Menino que foi diagnosticado com o Covid também, assim como o Luan. Desejo força, desejo que ele se recupere logo. Ele está assintomático, mas mesmo assim, né, vai ficar provavelmente duas semanas fora, junto com o Luan, e meu medo é que possam estar acontecendo com mais jogadores, né? Porque já foram dois, a tendência é que pode estar aumentando esses números. Vamos torcer pra que não, que não venha mais ninguém a testar positivo pro Covid, né? Pra desfalcar ainda mais o Palmeiras, já que o Felipe Melo já passou por cirurgia, mas não vai voltar tão já, né? Com a ausência também do Wesley. Enfim, tem muitos desfalques aí já no time do Palmeiras, né? O Zé Rafael, que também machucou no jogo de ontem. Inclusive, se você não assistiu o meu pós-jogo, assista, tá? Ficou bem interessante. O Zé Rafael, gente, até postou nas redes sociais dele que tá tudo bem, né? Que ele tá bem. Então acredito eu que ele já vai estar até disponível pro jogo de sábado, porque acredito que não foi nada muito grave. Ele passaria por um monitoramento pra ver certinho, né? Se não foi uma lesão mais séria. Mas ele mesmo disse que já tá tudo bem. Então acredito que não, ele não vai desfalcar o Palmeiras ainda bem, né? Também teve, gente, hoje a renovação de contrato do Luan Silva, gente. Infelizmente não teve muitas oportunidades ainda com a camisa do Palmeiras. É um bonequinho de porcelana, né? Muito azar, já se machucou e agora parece que já tá voltando e tudo. Mas o Palmeiras renovou com ele. Eu acho que foi uma boa escolha do Palmeiras. Até porque é um rapaz, um cara, um atleta que tem potencial. Nossa, quantas coisas ele é. Ele é tudo isso, né? Ele é rapaz, ele é atleta. É... Que tem potencial e que eu ainda acho que pode ajudar muito o Palmeiras. Então, essa renovação de contrato por empréstimo, pra mim, foi algo positivo. Queria saber a opinião de vocês. É... A gente já fala sobre o Hulk, que eu sei que vocês estão querendo saber. Antes também tem informações, meu Deus, quantas informações nesse vídeo hoje, sobre a Libertadores, gente. Isso mesmo, já foi definido a data da Libertadores. Gente, dia 30 de janeiro, dia 30 do 1. Gente, sabe que eu tô feliz desse jeito? Porque dia 31 é o meu aniversário. Eu já tô imaginando o Palmeiras sendo campeão da Libertadores e eu podendo comemorar meu aniversário junto com esse título maravilhoso. Todos os anos da minha vida, toda vez que eu for comemorar meu aniversário no dia 31, eu vou relembrar o título do Palmeiras no dia 30. Olha só, gente. Já tô pensando positivo, já tô pensando lá em janeiro, já tô falando aqui, já tô profetizando que o Palmeiras vai ser campeão. Tomara que isso aconteça, né? O sonho, o nosso sonho, né? Imagina, ainda mais pra mim, seria muito mais aí. Palmeiras, por favor, nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada, amigão. Por fim, gente, é o último assunto que é sobre o Hulk, né? Que sempre vira novela. E quando, Tássia, que você vai parar de falar do Hulk, eu só acredito quando ele for contratado. Gente, eu também acredito só quando ele for contratado. Mas tem uma certa possibilidade, sim, dele vestir a camisa do Palmeiras em 2021. Isso eu venho falando desde o começo do ano. Até porque ele tem vontade de voltar pro Brasil, ele é palmeirense, ele tem um filho que treina aqui nas categorias de base do Palmeiras, né? Então eu acho que tem tudo pro Hulk vestir a camisa do Palmeiras. E hoje, nesse exato momento, ele fez... Exato momento não, faz um tempinho já. Mas hoje ele fez uma postagem se despedindo do clube lá, da China, que ele já tá há um tempão, né? Se despedindo e tal, né? Fazendo aquele discurso maravilhoso. Ou seja, ele já está livre no mercado. Lembra que eu falei pra vocês que a janela de transferência do exterior tinha se encerrado? Mas o Palmeiras poderia assinar um contrato se o jogador tivesse contrato encerrado, tivesse rescisão de um contrato. Aí sim o Palmeiras poderia fazer essa negociação. Então vamos lá, Anderson Barro. Já começa aí a conversar meses antes, porque a sua agilidade impressiona a gente, né? Então já precisa começar aí a discutir salários, tempo de contrato. Vocês acham que o Hulk ainda tem mercado lá fora, gente? Vocês acham? Eu não sei. Eu acho que já tá na hora dele descansar aqui no Brasil, encerrar carreira, talvez, né? Jogar os últimos anos aqui no Palmeiras e encerrar a carreira. Pode estar no fim da carreira dele, mas ainda acho que joga muita bola. Um bom substituto pro Willian, gente. Tô brincando. Tô brincando. Chegaria, sim, pra ser titular, acredito. Então, gente, sobre o Hulk é isso. Ele ainda vai jogar a Liga dos Campeões da Ásia lá no Catar. Mas, gente, o Palmeiras já pode começar a conversar com ele e tudo. E a possibilidade dele vir, gente, é 90%. Como eu falei pra vocês e venho falando desde o começo do ano, tá? O sinalzinho verde aí tá lá dentro do Palmeiras, né? Tá bom, tá favorável aí. Pode ser que essa seja uma das contratações do Palmeiras aí pra 2021. Lembrando que dia 1º de janeiro também abre novamente a janela pro exterior. Aí o Palmeiras pode começar a ir no mercado novamente e fazer novas contratações. Mas o Palmeiras pode contratar ainda jogadores de Série B, igual ele fez com o Breno Lopes. Vamos lá, gente. Não tô dando risada, não. Eu já falei que vai ser um menino que vai surpreender a gente, viu? Boa sorte aí pro Breno Lopes. Enfim, eram essas as informações de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Deixo a opinião de vocês aqui, que é sempre muito importante. A gente se vê aí durante a semana com mais informações. Para isso, qualquer notícia, trago aqui pra vocês. Lembrando que sábado tem jogo e depois tem pós-jogo aqui do canal também. Um beijo, gente. Se inscreva no canal, viu? Muita gente assiste o vídeo aqui e não é inscrito. Então se inscreva aí. Tamo junto. Até a próxima. Até mais. E avante, palestra. Tchau, tchau.